Ó, para de calmo, mulher, que o bicho vai pegar Vai mamar, tu vai mamar, o bico da cá Vai mamar, tu vai mamar, o bico da cá O bico da cá Tu vai mamar, tu vai mamar, no bico da AK Pluta, pluta, que pariu, deu bisinho Agora vai mamar, no bico do fuzil Tu vai mamar, no bico do fuzil Bico, bico do fuzil Para de cá, ô mulher, que o bicho vai pegar Para de cá, ô mulher, que o bicho vai pegar Que o bicho vai pegar Vai mamar, tu vai mamar, no bico do fuzil Vai mamar, tu vai mamar, no bico da AK Pluta, pluta, que pariu, deu bisinho Agora vai mamar, no bico do fuzil Tu vai mamar, no bico do fuzil Bico, bico do fuzil E aí, jeitura, o bicho espia Tá com medo geral, né cachorro Bico, 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 bico Tá foda mesmo, moleque Pela visão Canal fake Sou eu, porra, é o trem Me pica